Olá, neste módulo você irá aprender como é realizada a requisição de um produto ou serviço em nossa instituição. Esse procedimento é feito no sistema Oracle. Será através dele que você irá criar sua requisição de compras. Ao final desse curso você saberá de forma adequada e eficaz como inserir sua requisição de compras no sistema. É muito importante que na criação da requisição seja detalhado todas as informações necessárias junto com os dados e anexos inseridos corretamente para que o produto ou serviço demandado reflita de forma precisa as informações do item a ser adquirido sempre buscando diminuir divergências possíveis nas aquisições realizadas pela gerência de suprimentos e para que sua compra ocorra de forma assertiva e rápida. Acompanhe neste módulo como deve ser feita a criação da requisição e ao final você será encaminhado a um questionário de avaliação. Desejamos bom curso! Tchau!